Fala aí pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do canal Lilo Nostal com o Murilo, né Murilo? É! E hoje nós vamos jogar o minigame Grand Mavility History É! Que eu acho que traduzindo quer dizer a visita da vovó, né Murilo? Então vamos lá, nunca jogamos esse minigame e vamos ver o que acontece, né Murilo? É! Então vamos lá, o que a gente tem que fazer aqui? Vamos descobrir junto? Eu não estou aqui com o Murilo, ó Eu vi no Robin Hood quem? Não quer achar umas coisas aqui Então vamos lá, ele falou que viu o Robin Hood jogando, né? Murilo gosta muito do canal do Robin Hood, né Murilo? É! Então vamos lá, o que a gente tem que fazer? Acho que a gente tem que entrar no ônibus Ah, então no ônibus? Então vamos embora Entra no carro Ah, no carro? Então vamos Ih, entra no carro, hein É isso aí pessoal Então começa já curtindo esse vídeo aqui embaixo Se inscrevendo no canal se você não é inscrito É um prazer conhecer todos vocês Essa vovó tá com uma cara de mal, hein? Acabamos de preparar tudo para a minha festa de aniversário É do Gary Sherry Vamos lá, o que você tem que fazer, Murilo? Entra aqui Ih, agora que eu percebi que eu estou pequenininho com uma cabeção, né? Vamos lá, Murilo, estou atrás de você, hein? Vamos ficar juntos É É muito colorido, eu adoro Colorido, eu adoro Obrigado, sinta-se livre para escolher Como é que é? Para olhar ao redor Vamos lá, vamos olhar ao redor É Tem uma caixa de som aqui, Murilo Ih, Murilo, está subindo as escadas? Deixa eu... Deixa eu... Alarme 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 Ah, isso aqui é um cofre, né, Murilo? Ah, com alarme Será que eu posso apertar esse alarme? Acho que não Eu vou atrás de você, Murilo Vamos lá O que você quer fazer nessa casa? É É um presente, eu acho É um presente? Será que é um presente do Jerry? Se... 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 Se aquele presente está em vez de embrulhado Pessoal, vejam o que eu encontrei O que foi? Não tenho certeza Talvez seja um presente Vamos É um presente, então O cofreiro está trancado Ao invés de embrulhado Uma boa pergunta Temos que ficar quietos Antes que eles nos ouçam É Vamos ficar quietinho, então Desce, Murilo Vamos ficar juntos Eu vou Está tudo bem? Tudo bem O Jerry perguntou Oh, sim Grande festa Murilo respondeu Vamos lá, hein Ok Bem, o avô acabou de nos fazer Alguns de seus famosos hambúrgueres De biscoitos caseiros Caseiros Parece delicioso Então vamos lá, hein, Murilo Comer Hambúrguer caseiro Da vovó Então a gente senta aqui na mesa Eu ainda estou incomodado com esse cabeção E eu quero comer hambúrguer Toma, Murilo Uau, isso é incrível Você gosta de hambúrguer, Murilo? Gosto Mas eu estou comendo cookie Não vou comer hambúrguer não Comendo hambúrguer Comendo cookie Caseiro Muito delicioso Tem gente agora Eu não me sinto tão bem Ih, Murilo Está passando mal Meu Deus Você está bem, Murilo? Jerry perguntou A vovó respondeu Na cozinha Muito obrigado por encontrar minha bolsa Quem encontrou a bolsa do Murilo? Eu Tem problemas Tem problemas Ih, só está nós duas nesse minigame, Murilo É Eu acho que a menina saiu Não tem problema não Então vambora Olha, estou rodando, 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 rodando Vamos ajudar a limpar para você Ih, já estão botando a gente para trabalhar já, Murilo Para limpar Limpar Já está aqui na cozinha para poder limpar Vamos lá O que é que tem que limpar aqui? Murilo já fugiu da cozinha, né, Murilo? Vou limpar Limpar As mangueirinhas O que é que eu tenho que limpar aqui? Olha, eu peguei um negócio aqui Ah, eu peguei uma torrada aqui, ó O que é que eu tenho que limpar aqui? Peguei um prato aqui E tem tempo, Murilo Para limpar toda a cozinha Está falando ali, ó Olha, tem que limpar as decorações Agora que eu vi, ó Tem que limpar as decorações E aqui Tudo que está em cima da mesa, Murilo Tem que apertar para poder limpar, vai O tempo está acabando, Murilo Vamos embora Vai apertando o que está em cima da mesa Caramba, 15 segundos Vai Dez Está faltando alguma coisa, Murilo Quatro Três Dois Eu já arrumei tudo Nós não terminamos a tempo Mas estou feliz que tentamos Isso é tudo que importa De qualquer forma Esperamos que você Que devemos assistir TV Enquanto esperamos pela vovó Beleza, então, Murilo Vamos assistir TV Enquanto esperamos pela vovó Ok, vamos lá Onde fica a televisão, Murilo? Aqui Está na minha cara E eu não vi Desenho feio Oi, meu nome é Susan Claro que você pode ir para o aquário É completamente gratuito Alá, Murilo Alguém disse gratuito? Completamente gratuito Você pode alimentar veículos, encontrar segredos, ver animais criaturas e muito mais Holy cow, isso é maravilhoso Eu não imagino que haverá algo que tenta me matar Certo? Certo? Você quer, Murilo, dormir? Sim Sim, vamos fazer isso Vamos embora, Murilo Devemos pelo menos esperar que a vovó de Jerry volte para casa Ela deve estar em casa muito em breve Devemos ficar bem Vamos embora Ops, Terry Vá para as escadas Vá para cima Parece música de raro Aqui Ah, aqui? Beleza Jerry, seu quarto parece tão legal Concordo em tanta coisa boa Se vocês quiserem, podemos ficar um pouco mais aqui É Tem uns paradinhas legais aqui Um caminhão Um caminhão Tá falando para a gente brincar no quarto do Jerry Tem várias paradinhas aqui Ah, apaguei a luz Tem a luz Tem a luz de novo Tem hambúrguer Olha o hambúrguer Quando é o hambúrguer? Melhorar sua saúde A minha saúde já está livre É que ele tem uma televisão no quarto dele Oi, pessoal Estou ficando muito cansado E você? Sim, o mesmo aqui Murilo está cansado A vovó chegou em casa A vovó chegou em casa? Murilo está perguntando Não tenho certeza Estávamos tocando Tocando um tanto Que provavelmente não vimos Sim, talvez O Murilo mesmo fala O Murilo mesmo responde Não é, Murilo? É Está tudo bem Ela vai ficar bem Ela tem um despertador ativado Bem, isso me faz se sentir mais seguro Sim, bem pessoal Boa noite Boa noite, Jerry Vamos dormir Vamos dormir Murilo Vou ficar Intima Pessoal, vocês ouviram isso? É Ouviram o que? Ouviram o que? O barulho foi esse? É o barulho de trovão, eu acho O barulho de escudo é quebrada Barulho de vidro O que está acontecendo? Está tudo bem? Já me perguntou Está coçando meu nariz? Há apenas alguns ruídos Altos descendo as escadas, eu acho Apertiva Que é só a vovó voltando Devemos verificar por precaução Sim, talvez Ela precise de ajuda É Tudo bem, vamos lá É, mana Levanta, bonequinho Vamos lá Vamos Ficar o diabo Não tem nada para se preocupar Vamos encontrar para a cama O pessoal acha que a vovó pode estar dormindo Andando Será que vai voar sonâmula? Você sabe o que é sonâmula, Murilo? Não Sonâmula é aquela pessoa que fala Que dorme Que anda dormindo Tá A vovó É A vovó ali Ih, mas tem que fugir dela? Ih Tem que fugir dela, Murilo? É Vamos subir a escada, vamos subir a escada Vamos lá Bora E você Ai, ela é sonâmula lá Sleepwalking Eu acho que é sonâmula em inglês Não acorde Tô falando para poder fugir Tô falando para poder fugir enquanto ela te tá andando, Murilo Cuidado com ela Cuidado, Murilo Não deixa ela te pegar Ai Tomou nenhuma, Murilo Ela tá subindo, Murilo Cuidado, Cuidado Cuidado Vai Vai pula, meu filho Ih, não pode subir a escada, não Aqui Eu não consigo subir a escada Murilo, cuidado com ela Ai Tá quase morrendo, Murilo Tá quase morrendo, Murilo Tá quase morrendo, Murilo Posso Tem que fugir dela, cara O energia tá no finalzinho A mim ainda tem energia A mim ainda tem energia A mim ainda tem energia Ela tá doido pra me pegar Ai, me pegou Me pegou Me pegou na palvada Pode, Murilo Cadê você? Eu não tô te vendo Ai Que diabos aconteceu? Mas isso foi aterrorizante Murilo, a vovó é sonâmbula Sabe o que é sonâmbula, Murilo? Ela anda dormindo Aqui Talvez ela tenha voltado para o quarto dela Será, Murilo? Será Vamos Seguir o Jerry Vamos Segue ele Peraí Aqui Aqui, vamos Aqui E se ela fizer isso de novo? Você tá perguntando, Murilo É Devemos tentar Colocar as coisas na porta dela Caso ela tente fazer isso de novo Tábuas de madeira morrer em algum lugar É A gente tem que pegar tábuas de madeira Pra botar a porta da vovó Vambora Aonde? Eu pego, eu pego Cadê? Aonde? Aí Achei Achei Peguei Vambora Pegou pra você? Tá para Tá para o quarto dela Vamos lá Pronto Muito bem Ficamos indo bem Ficamos indo bem, Murilo Deixa eu mostrar Tábua Por enquanto que o gato tá dormindo Às vezes a gente procura um negócio aqui de tábua Tábua Tá bom, vamos fazer o seguinte pessoal Como esse vídeo tá ficando um pouco longo A gente vai encerrar esse vídeo por aqui Vai ser a parte em um Mas não esqueça de curtir Se inscrever no nosso canal Para ver a continuidade dessa história Não é isso, Murilo? É Então dá tchau tchau pro pessoal Tchau